Sejam bem-vindos! Uma boa noite ao público que está ligado na transmissão em todas as partes do mundo. Falta pouco para o apito do árbitro e os times já estão se preparando e devem entrar em campo em poucos minutos. Os nossos repórteres já estão lá embaixo para trazer as últimas novidades sobre o seu time antes de a bola rolar. A única coisa que preocupa por aqui é o tempo. A previsão... Vem a batida! Gol! O time estava mesmo precisando deste gol. Um gol para dar tranquilidade para o time que abriu o placar. Um gol com muito estilo. Golaço! O craque é aquele que entreveu o lance. Esse sabia tudo antes que a bola chegava. Belo gol. Não tinha jeito para o momento. Eles conseguiram o mais importante. Tiraram o primeiro zero do placar. A bola fica ali pela esquerda. Quem é que vai pegar a bola agora? Vem o passe! Aí não! Tem que jogar lá para frente. Fez o simples e afastou o perigo. E agora? O que é que eu faço? Olha a batida! Para fora a bola! Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol. Eu começo pensando bem e não quero ver não. E agora? E agora? O São Lourenço está abrindo bastante as jogadas pelas portas. Pois é, eu já tinha até notado isso. Mas qual seria o motivo? Hamilton, o técnico percebeu que por dentro está difícil. Não abre o jogo. A equipe está marcando bem e abre o jogo tentando uma coisa pelos lados. E uma bela recuperada de bola. Será que ele faz? Como o amigo de casa sabe, futebol é jogo coletivo. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Tentou ali por entre os adversários. Bola para fora. A batida! Está claro que não está funcionando. Perderam um pouco no gol. Igualzinho ao outro. Já teve uma, duas, três, sei lá quantas chances teve. Só não sei se vai continuar tendo tantas chances assim e desperdiçar tantas oportunidades que o Medino tem perdido. Conseguiu tirar a bola dali. Ela vem por cima. Chegou um gol e acabou com a bagunça. Uma boa chance por ali. Juntou! Mais uma vez o Deverão salvou a pátria. Limpou a área ali atrás. Tentou a bola enfiada. Chegou cortando na hora H. Recebeu a bola. Jogou na frente para ver o que dá. Está todo mundo descendo ali pela esquerda. Tentou ali por entre os adversários. O time está bem, está merecendo a vitória. Aí não, tem que jogar lá para frente. Agora ele já mandou a bomba. Fim do primeiro tempo. O time está bem, está merecendo a vitória. A questão é saber se volta do mesmo jeito para o segundo tempo. 1 a 0 é o placar por enquanto. A pinta o árbitro e o segundo tempo começa. O Boca Juniors vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. Vila Santa. Rodrigues. Saiu a bola! Lançamento pelo alto! Jogou por cima, subiu alto e tudo foi de cabeça O cruzamento foi legal, a cabeçada que foi ruim O São Lourenço Um monte de jogador dentro da área e meia assim fez o gol A próxima vez é melhor botar uns cones mesmo por lá Ele se manda ali pela esquerda, vamos ver Tem que abrir a jogada na esquerda Está pintando aí um contra-ataque, é só saber organizar Chegou junto e conseguiu roubar a bola Uma boa chance por ali, está sozinho, sozinho Tentou a bola enfiada Tomou a bola na hora certa Ih, não apareceu ninguém ali para receber Bola enfiada entre a marcação Tem que abrir a jogada na esquerda Está em boa posição para receber O time tocou demais a bola, mas não apareceu ninguém para tentar chutar no gol Aí não, tem que jogar lá para frente Lá vem a batida Nem deu tempo para aquecer a garganta O time já fez 1 a 0 Olha só que grande arrancada Ele tentou fazer tudo sozinho e acabou perdendo a bola Tentou o passe, será que alguém chega? Tentou ali por entre os adversários Ele pode ir para a linha de fundo ou então entrar na área Cruzou O contra-ataque pode ser muito bom, tem que caprichar Vem o passe Ele parece uma parede, batem nele e ele nem se mexe Boa bola Ele é muito habilidoso, ninguém tira a bola dele Bola enfiada entre a marcação Chegou junto e conseguiu roubar a bola Tentou a bola enfiada Ele trata a bola com muito carinho Olha a bomba E fez sombra a defesa Está bem o goleiro O juiz enfiou a mão no bolso e tirou o cartão amarelo Temos alterações aqui E dos dois lados E acaba arrumando a casa ali atrás Saiu pela lateral Esta é a última substituição permitida Tentou o lançamento Ele tem espaço para a jogada E já deu para perceber os primeiros pincos de chuva aqui no estádio Chegou junto e conseguiu roubar a bola Apita o árbitro, fim da partida Essa vitória foi importantíssima dentro do torneio Já vimos coisas muito melhores que isso Mas pelo menos Uma vitória para conquistar Até a próxima E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri